Chegou aqui mais um pacote pra mim Veio hoje a tarde Junto com uma outra encomenda Eu já fiz um box lá no canal Isso aqui é Dois óculos de grau Da Emporio Armani Tá aqui o código de rastreio Pra quem quiser conferir Esse óculos eu peguei numa promoção Comprei duas unidades Foi declarado como 6 dólares Como Óculos mesmos E vamos abrir aqui Veio bem compacto São duas unidades que eu pedi Não me lembro a cor agora, acho que é uma preta E uma azul, não sei Eu pensei que eles iam mandar Num case Mais bem embaladinho, mas Não mandaram não Acho que até mesmo foi pra ser evitada a taxação Vamos ver aqui a qualidade do produto A armação é de plástico Vem com um paninho azul aqui Deixa eu ver se tem um símbolo Não tem um símbolo não Tem só uma logo aqui Mas eu nem sei que logo é essa Então vamos na primeira Uma armação azul Vem um plástico Olha, veio caprichado Plástico na haste Vamos tirar aqui Aqui está o símbolo Da Emporio Armani A haste flexível Não é? Não é um plástico duro Aqui tem um número de série Aqui do outro lado não tem nada Aqui o símbolo da Emporio Armani De novo Do outro lado As lentes Vieram bem coloridas Como vocês podem ver Tipo um roxo escuro Mas é lógico que não se pode usar com essas lentes Se a armação ficar adequada A gente vai fazer um exame E fazer um... Usar só a armação Mas comprar uma lente à parte Daí fica do gosto de cada um Qual a lente colocar A armação como diz o anúncio É no modelo unissex Não é? Tanto pra homem quanto pra mulher Mas eu acho que vai ficar melhor Pra mulher, né? Porque é de plástico Coisa mais delicada E... Vai ficar melhor Bom, essa é a azul Vamos ver aqui dentro a outra Veio também Um paninho A outra é uma preta Uma preta fosca Essa é bonita essa preta, hein? Também veio plásticozinho Tá aqui o símbolo Sem nenhum defeitinho Aí o foco A lente também é igual da outra Não é? A haste flexível também E tá aí Não tem muito o que dizer sobre as armações Só mudam mesmo a cor Não é? Uma armaçãozinha bacana Eu acho que vale a pena pelo preço Pago Que aqui no Brasil Nessas óticas que a gente vai Comprar uma armaçãozinha dessa aqui Eu duvido que tu consegue comprar Por menos uns 400 reais Ou um pouco menos A faixa de 200 a 400 Por se tratar do símbolo da marca Eles elevam os preços Essa azul aqui Ela parece ser um pouquinho mais bem trabalhada Do que a preta Mas na verdade não é Porque aqui na haste Ela é prata, né? Aqui no feixe E aqui na outra É o mesmo Só que aí já é preto fosco também Então quase não dá pra perceber Beleza? Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Dá um like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Valeu Até a próxima Tchau